Música Grande Silvinho que está aqui, está aqui o nome do Silvinho, Silvio Mendes, Silvinho, de Perdizes para Barcelona. Música Que grande o campeonato, moça, é grande. Que teta jogar aqui, eu não fazia boa a minha, tem que ficar porra, não é? Música Como é que foi sua vida no Celta de Vigo, no Arsenal e agora no Barcelona, nessas três equipes grandes, você que saiu do Corinthians. A primeira saída foi complicada, né? Estou para Londres, a Arsenal não foi simples. O bom é que realmente eu não tinha filhos ainda, eu e minha esposa. Então nós pegávamos o metrô lá, nos divertimos pra caramba, reconheci a cidade, enfim, um período de adaptação de quatro, cinco, seis meses. Depois eu fui para Vigo, Vigo também foi uma experiência... Pô, no Celta vocês vão pra caramba, no Celta. É, foi uma experiência ótima lá também. Foi, tipo, mais ou menos voltar dois, três passos pra trás pra você tentar buscar um outro time outra vez e ponta, que no caso é o Barcelona. O jogador brasileiro tem talento, sabe jogar futebol, tem o algo mais, mas aqui na Europa não é só isso. O que que o jogador precisa primeiro pra ele ter sucesso aqui? Qualquer jogador brasileiro de muita qualidade, ele vem pra Europa, ele pode ficar aqui um, dois anos e deslumbrar o mundo. Mas de repente ele não consegue, é o que você tá falando, dar a sequência de fazer uma carreira na Europa. Então eu vejo essa diferença aqui, o atleta, pra mim, é meu ponto de vista, ele tem que vestir a camisa do país onde ele tá. Ele tem que se adaptar, ele tem que viver o país, ele tem que se adaptar, ele tem que ler perfeitamente o que é esse país, o que que esse time gosta, o que que aqui é primordial. Sem abrir mão da qualidade dele, ele não vai abrir mão da qualidade dele, mas ele tem que deixar um pouco, talvez possa ser um pouco do orgulho ou de uma vaidade, dizer, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim. Então ele tem que saber jogar com essa situação de que, olha, eu vim aqui e eu vou me adaptar. Você tá com mais cabelo branco que eu, cara. Eu cortei ontem ainda, pra não aparecer, pô, pintar ou não pinto, não adianta. Eu passo gel de vez em quando, os caras falam que eu pinto o cabelo, eu não pinto o cabelo, eu passo gel, entendeu, e não pinto o cabelo. Eu não vou pintar, não vou pintar, não vou pintar, os caras querem que eu pinte, o Messi, o Ronaldo, querem que pinta, pinta, não vou pintar. Obrigado, Neto, valeu, agora. Valeu, Neto, vou botar aqui, peraí. Torcedor do Pimão. Fechado. Valeu, parceiro. Silvinho, me fala aqui, ó, que a gente tá, até foi, até ocasional a gente parar aqui, e mostrando aqui os tempos difíceis do Barcelona. O que não acontece hoje, principalmente, pra você brasileiro, aí, com a chegada do Ronaldinho aqui, né? Ah, é verdade. É o que a gente comentava, né, que o Ronaldo, essa nova geração dos brasileiros aqui, ele foi o pioneiro. E logo depois, claro, vem uma porção de brasileiros, e a gente pegou uma época boa do Barcelona, uma época que um time tava mudando a diretoria, colocando novas ideias, contratações novas, e o time do Barcelona já, um time como o Barcelona, com a torcida que tem o Barcelona, fica muito tempo pra você ganhar título, né, então você sabe o que é isso. É complicado, é muito forte. E a gente veio, pô, e damos, além do trabalho, damos sorte, foi um tempo bom e um período bom, a gente acabou sendo duas vezes campeão de liga, campeão da Champions League. É legal a Champions League. Pô, a Champions League é o máximo. Gato, bom jogador, tem um monte, Gato. O problema é nem que você faça gol, velho. Eu, fazia gol.